Olá, caríssimo irmão e caríssima irmã, nós estamos refletindo sobre o tema do Sino do Geral dos Bispos, que vai acontecer em Roma no mês de outubro deste ano, 2018, em Roma. O tema vai tratar, o tema é fé, juventude, fé e discernimento vocacional. No programa anterior, nós falamos da complexa realidade do mundo juvenil, um mundo profundamente dinâmico, aberto, mas também desafiador, por causa das ideologias que estão contaminando a mente e o coração dos jovens. Nesse mundo de ideologias profundamente materialistas, hedonistas, presentistas, há pouco espaço para o discernimento vocacional, há pouco espaço para Deus. Vamos continuar refletindo, então, agora o segundo capítulo desse documento. Sem fé não há discernimento da vontade de Deus. Isso é fundamental. Na segunda parte do documento, essa ideia é muito clara. Para que os jovens possam começar um processo de discernimento vocacional, precisam ser educados à fé. Uma profunda e pedagógica reflexão sobre a relação entre fé e discernimento vocacional está na segunda parte do documento. é porque a fé significa consciência de sermos filhos de Deus, consciência de que Deus é o nosso Criador e esse Deus que nos criou e que é o nosso Pai, ele nos chama à felicidade. Significa, então, que ele nos chama para um projeto de vida, então é necessário discernimento. Projeto de vida significa missão, significa responsabilidade. A vida, portanto, não é pura escolha pessoal, nós temos Deus que nos criou, que é nosso Pai, que nos chama, então disso deriva a obediência, o discernimento, a acolhida, vale dizer o que é que o Papai do Céu quer de mim. Isso é muito importante. Então, na vida, nem tudo é conquista pessoal, na verdade, nós somos dons de Deus, nós somos presentes de Deus. Então, ele nos chama, ele é nosso Pai, ele é nosso Senhor e o que ele quer de nós, se ele nos chama, ele espera de nós, de você, jovem, uma resposta. Mas, para que você possa dar uma resposta com serenidade, com alegria, é preciso que você faça a experiência da liberdade. E a verdadeira liberdade pressupõe o discernimento, discernimento da proposta divina, para que você realize em sua vida o projeto dele. A realidade descrita na primeira parte do documento, evidencia uma situação muito preocupante, que é o forte influxo das ideologias sobre os jovens. Já falamos, e vale a pena recordar, as ideologias materialistas geram pessoas materialistas. E é justamente isso que está acontecendo com os jovens. Nós temos hoje uma gama fortíssima de jovens materialistas, secos, intransigentes, agressivos, violentos, frios. São dados da sociedade, nós sabemos disso. Jovens hedonistas, jovens que vivem simplesmente a merced do prazer. Nesse contexto de falta de fé, não há lugar para reflexão sobre vocação. Uma vez que, antes de tudo, ela é uma realidade teológica. A vocação é uma realidade teológica. Concebida, portanto, como um chamado de Deus para o ser humano. Mas isso exige oração, requer escuta, aprofundamento, confronto, acompanhamento, resposta. Paremos um pouquinho sobre a questão acompanhamento. Essa é a grande resposta que nós devemos dar. Acompanhamento para os jovens. Você que é paroco, você que é sacerdote, envolvido em alguma comunidade, religioso, religiosa, educador, pense nisso aí. Diante dessa dramática realidade juvenil, é necessário dar acompanhamento aos jovens. Ou seja, proporcionar experiência de acompanhamento em vista de uma resposta. Quem vai dar resposta a Deus são os próprios jovens. Então nós vamos acompanhá-los, orientá-los. Sabe por quê? Porque a mentalidade subjetivista leva os jovens a organizar a própria vida como querem. Eles pensam que são únicos, que não há outra referência, que não precisam de critérios para tomar as suas decisões. Isso é lamentável. Quantos e quantos jovens, por exemplo, tomaram decisões personalistas, fechadas em si mesmas, e acabaram quebrando a cara. Uma decisão personalista, fechada em si mesma, pode levar a graves problemas. Todavia, se um jovem tem fé, tudo passa a mudar. Porque quem tem fé, escolhe a vida, vive a vida, confessa a vida como o dom de Deus. E poderá dizer, Deus é o meu Senhor, o Senhor de minha vida. Será o Senhor e é o Senhor da minha história. Por isso ele muda o modo de pensar, muda a sua sensibilidade completamente. Passa então a estar escutando, escutando a voz de Deus, discernindo o que Deus quer dele. Portanto, muda completamente. Aí se gera a consciência de discernimento vocacional. É a partir dessa postura de fé que aparece, de fato, a busca da vontade de Deus como vocação. E o que é que é necessário para que se possa chegar a essa consciência? O documento, nessa segunda parte, segundo capítulo, apresenta um itinerário. Um itinerário com três aspectos significativos. O Papa diz que são como que três nascimentos que os jovens devem fazer para poder chegar a um profundo discernimento vocacional. Apesar dos desafios da cultura pós-moderna, assim chamado, ou seja, a cultura contemporânea, a Igreja Católica, através da promoção deste sínodo, quer renovar o seu desejo de reencontrar os jovens. Não só de encontrá-los, reencontrá-los nos mais variados contextos, mas também acompanhá-los, orientá-los, educá-los à fé, cuidar deles, sem exceção, em todos os contextos, para que possam, sim, descobrir o chamado de Deus. Três passos importantes, então, para o jovem fazer esse processo de discernimento vocacional. Esses passos são, na verdade, exigências fundamentais. Primeiro passo, primeira exigência fundamental, é fazer o nascimento natural, diz o Papa. Significa despertar para a consciência de estar no mundo. de que nós existimos e vivemos na expressão masculina ou feminina, de que estamos no mundo interagindo com os outros. Esse nascimento desperta o jovem para acolher a beleza da vida, com seus mais variados recursos, e a vida deve ser acolhida, promovida, cuidada. É preciso viver com dignidade. É preciso vivenciar em plenitude esse primeiro nascimento. Muitos jovens ainda não viveram essa experiência do nascimento natural. Ou seja, não despertaram para a beleza da vida. Não tomaram consciência da riqueza que tem no coração. Não tomaram consciência do que significa, de fato, dignidade humana. Esse primeiro nascimento, que é o nascimento natural, significa tomar consciência dos próprios recursos, da liberdade, da vontade, da consciência moral, da capacidade de discernir, da capacidade de ter um projeto de vida. Esse primeiro nascimento é muito importante. Nós temos muitos conteúdos para serem refletidos nesse primeiro nascimento. É necessário despertar para a vida. Há um segundo nascimento. Diz o Papa que é necessário tomar consciência do nascimento batismal. Ou seja, a consciência de vida cristã, a consciência de ser filho de Deus, a consciência de pertencer a uma comunidade, a consciência de ser membro da igreja, discípulo de Jesus, irmão que vive em comunidade, que assume com alegria e entusiasmo a missão de ser promotor do reino de Deus. Falemos agora do terceiro e último nascimento que o documento, na parte segunda, apresenta. É necessário proporcionar aos jovens um terceiro nascimento. Então, vimos o primeiro nascimento, o nascimento natural, despertar para a vida. O segundo nascimento, despertar para a consciência de ser filho de Deus. E o terceiro nascimento é despertar para a Páscoa. Significa que cada um de nós está a caminho neste mundo. Estamos a caminho da Pátria Celeste. A nossa vida terrena é uma vida de passagem. De modo que o modo de viver a nossa vida deve ser um modo muito sóbrio, sereno, tranquilo. A plenitude vem depois. Somos inspirados, então, pela fé a crer na vida eterna, a crer na nossa ressurreição. E um jovem que crê, que tem fé, que crê na vida eterna e na ressurreição, passa a qualificar a sua vida presente, sendo assim movido pela esperança da glória. Esse é o grande desafio itinerário que devemos proporcionar aos jovens, para que possam viver com dignidade. Vamos ao nosso intervalo e depois continuaremos refletindo sobre o próximo nascimento, o terceiro. Olá! Voltemos à nossa exigente reflexão sobre o documento em preparação ao sínodo dos bispos, que acontecerá em Roma no mês de outubro de 2018. Estamos falando da segunda parte do documento. Dentro da segunda parte do documento, há um itinerário a ser feito para que possamos, assim, acompanhar os jovens e despertar neles o desejo do discernimento vocacional. Vamos repetir, então. Falamos do primeiro nascimento, ou seja, do despertar para a vida, levar os jovens a despertar para a vida, tomar consciência da beleza da vida, da importância da vida. Depois falamos do nascimento para a fé, nascimento para a vida cristã, nascimento para a igreja, tomar consciência de que o jovem é filho de Deus, membro da igreja, discípulo de Jesus, envolvido numa comunidade. Crescendo nessa consciência, certamente vai pensar na beleza do discernimento, na importância do discernimento vocacional. E o terceiro ponto é o nascimento pascal. Ou seja, devemos educar os jovens para viverem com liberdade e responsabilidade esta vida terrena, sabendo que ela não termina aqui. Este terceiro nascimento nos faz tomar consciência de que estamos neste mundo de passagem. Nós estamos todos a caminho da pátria celeste. E isso condiciona profundamente o nosso modo de viver. Vai condicionar as nossas escolhas, as nossas opções, vai nos levar a viver com atenção diante das diversas opções desta vida. Nós estamos todos, então, a caminho da pátria definitiva. O nosso modo de viver neste corpo toma, portanto, um dinamismo diferente. A fé na ressurreição, ela vai dinamizar a nossa vida, ela vai nos capacitar para ter o desejo de vida eterna e não querer viver já em plenitude nesta vida, sabendo que o melhor vem depois. A vida presente neste mundo, ela passa, mas se for movido pela fé, nós vamos para a glória. E essa que é a meta maravilhosa. Esse itinerário não é possível sem a experiência de fé. É, portanto, então, estimular os jovens para fazer esse caminho. Trata-se de um caminho exigente, mas não é impossível. São condições fundamentais que nos estimulam à consciência de viver a vida dando sentido a ela, vivendo com serenidade, com alegria e profundidade, superando os desafios de cada dia. O documento tem ainda uma terceira, uma terceira parte. E essa terceira parte é a parte pastoral, fé, vocação e responsabilidade. Essa terceira parte vai falar do papel da igreja diante do desafio do processo de acompanhamento. A experiência da fé gera no jovem a consciência de ser vocacionado, de ser chamado, convocado por Deus a viver segundo a sua vontade. mas não basta. Para isso, é necessário que haja empenho no exigente processo de acompanhamento, de discernimento vocacional. Ou seja, o jovem precisa ser ajudado. Essa é uma responsabilidade, sem dúvida, que acontece no íntimo de cada coração, de cada jovem. porque a voz de Deus ressoa no coração de cada um, no coração daquele que ele chama. Assim, como no passado fez com os patriarcas, com os profetas, com tantos sacerdotes, Maria, os apóstolos, continua a fazer ainda hoje com tantos jovens. e aqui entra o papel da igreja, o papel dos líderes. A fé desperta o jovem para o sentido da vida, o sentido positivo da vida, mas é necessário que tenhamos pessoas que acompanhem os jovens, para que possam viver com dignidade, para que não sejam atropelados pelas ideologias, que possam viver com alegria, que possam assumir o estilo de vida de Jesus. E qual foi o estilo de vida de Jesus? Uma vida movida pelo amor, uma vida de serviço, uma vida de doação total a seus irmãos, a salvação da humanidade. Quem vive nessa perspectiva dá sentido para a própria vida e torna-se feliz. Esse é o caminho de descoberta da vontade de Deus. Portanto, a igreja está convocada, todos nós como igreja, em todos os contextos, a fazer esse caminho com o jovem. Caminho de discernimento, agora, imediatamente, abrindo as portas das comunidades, para que os jovens sejam orientados. o discernimento vocacional é um processo que exige diálogo. Diálogo com o Senhor, em primeiro lugar, mas não só. Diálogo também com alguém que possa possibilitar aos jovens a experiência de confronto. O jovem precisa ouvir a voz do Espírito em vista de uma opção fundamental. Mas é necessário que alguém o acompanhe para discernir que voz é essa para que ele possa tomar uma decisão vivendo como casado ou como solteiro, como consagrado. Essa postura é necessária. Bem, três experiências são fundamentais para isso. O caminho de resposta ao chamado de Deus exige do jovem uma diversidade de experiências importantíssimas. A primeira experiência é aquela do reconhecimento da vontade de Deus. É um processo de interpretação, interpretação dos sinais de Deus para que ele possa fazer uma escolha, tomar uma decisão firme e serena. para que isso possa acontecer, três experiências são necessárias. Primeiro, reconhecimento da voz de Deus. A segunda experiência é a necessidade do acompanhamento e a terceira é a experiência da oração. Reflitamos sobre a primeira experiência, ou seja, aquela do reconhecimento da voz de Deus. Onde ela acontece? acontece dentro do cotidiano da nossa vida. A voz de Deus é a expressão usada para designar os diversos sinais, experiências e sentimentos que vão crescendo no coração do jovem vocacionado. Para quê? Para que ele possa dar uma resposta. Começa com os sentimentos e isso vai desembocar num serviço dentro da igreja. esse conjunto de realidades precisam ser acolhidas, acolhidos os sinais, refletidos, interpretados. Essa realidade precisa ser percebida nem sempre aquilo que o jovem sente é de fato a voz de Deus. Por isso é necessário interpretar esses sinais. É necessário interpretar essa voz. Porque há outras as vozes, há outros ruídos na sociedade, às vezes na família, até dentro da igreja. Por isso, para que o processo decisional seja levado a sério, é de fundamental importância a experiência do discernimento sobre a beleza, a importância, a seriedade da voz de Deus, que ajuda a purificação de ideias e motivações. Portanto, o reconhecimento da voz de Deus é um desafio, não é verdade? Um desafio muito grande. O segundo compromisso é o compromisso do acompanhamento. se um jovem reconhece, por exemplo, a voz de Deus, ele vai precisar tomar sua decisão. Mas, muitas vezes, a voz de Deus que se manifesta de tantos modos não é clara. Aqui, por exemplo, reflitamos sobre aquilo que aconteceu com Samuel, né? No livro de Samuel, você lembra? Samuel, Samuel, quantas vezes Samuel recorre ao sacerdote Eli e Eli começa a acompanhá-lo. Então, aqui nós temos duas coisas. Primeiramente, uma voz que chama e a necessidade de interpretação. E essa interpretação vem através do processo de acompanhamento do jovem. O acompanhamento tem como função favorecer um caminho interior de modo livre, espontâneo, orante de descoberta. E assim, o jovem passa a ser responsável pela descoberta da vontade de Deus, sendo acompanhado, sendo orientado, sendo educado. E a última experiência desse caminho é a experiência da oração. Sem o processo de oração, tudo fica comprometido. O processo de escuta, interpretação e acompanhamento deve ser dado, deve acontecer através da oração. Na oração, nós escutamos a voz de Deus, aprofundamos o que Ele quer de nós e assim, tomamos uma decisão como Maria, serena, tranquila e firme. a oração nos faz renovar a convicção de que Deus nos chama para sermos felizes. Portanto, rezemos pelos nossos jovens para que possam fazer seu justo discernimento vocacional. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus